A vítima do homicídio foi identificada como Luiz Mar Gonçalves de Almeida, de 21 anos, e segundo a polícia militar, já tinha passagem. Os familiares ficaram bastante abalados. O crime, registrado na rua Santa Marta, no bairro João Bosco Bunier, teria sido motivado por vingança. Segundo a polícia, Luiz Mar seria suspeito de ter matado Giovanni de Araújo Santos, de 19 anos, mais conhecido como Sassá, no início deste mês. Aqui neste mesmo local, na noite anterior, foram registradas duas tentativas de homicídio. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital regional. Luiz Mar teria levado dois tiros. Projéteis foram encontrados no local dos crimes. A Politec esteve no local para analisar o caso. Entretanto, o trabalho foi realizado com dificuldade, já que a câmera do órgão não estava funcionando e o perito teve de usar uma câmera fotográfica de baixa precisão.